O assentamento rural é muito importante, embora o governo federal já demonstrou que esse não é o interesse dele. Tanto é que ele cortou 86% do orçamento de 2018 para as reformas agrárias. Mas é importante, a agricultura familiar, ela emprega 74% da mão de obra no campo. Ela é responsável pelo PIB 38% da água pecuária, que é muito grande isso para o Brasil. E mais do que isso, a alimentação que chega na nossa mesa, ela vem da agricultura familiar. E, sobretudo, 80% das propriedades são da agricultura familiar. É preciso assentar as pessoas, mas dar qualidade de vida para elas, financiar e dar infraestrutura. Dessa forma, você vai segurar um do campo, o Brasil vai produzir muito mais e nós vamos acabar a miséria na periferia das cidades.